Olá pessoal, eu sou a Marily do canal Dicas e Ideias e hoje eu tenho dica de saúde para vocês. Não, eu não sou nutricionista, não sou médica, mas vou falar algumas dicas para vocês. Alimentar-se bem é respeitar suas vontades e não comer mais do que sua fome pede. Evitar comprar produtos industrializados que contém conservante e fazem mal para o nosso organismo. Além de ter bem menos nutrientes do que os alimentos naturais. Procurar comer alimentos que sejam mais saudáveis, de preferência os naturais. Gente, coma ovos, frangos, peixes. Sim, eu como carne vermelha sim, mas não muito gente, de vez em quando. Gosto muito também de uma carninha de porco, não faz mal a nossa saúde. É muito bom também. Coloca também gente, variedade de frutas em seu cardápio. E vá comendo pequenas quantidades durante o dia, não vai comer de uma vez também. Olha aí uma pessoa ansiosa gente. A dica também é não comer quando estiver com ansiedade ou nervosismo, para não exagerar e não prejudicar o seu corpo. Então, mantenha o seu corpo saciado, fazendo várias refeições, comendo em pequenas quantidades por vez. O ideal é nos alimentarmos de 5 a 6 vezes durante o dia. Se você não comer assim gente, você vai ficar com muita fome. Quando você for comer, você vai comer muito exageradamente. E isso não é bom para o nosso corpo, nosso organismo, para a nossa saúde. E a nossa pele gente, agradece. Porque não adianta você gastar com cremes caríssimo para os seus cabelos, para a sua pele e não cuidar da sua alimentação. Aí você fica se perguntando, nossa meu cabelo cai, por que meu cabelo está caindo? Eu uso vários cremes, vários xampus caríssimos, dos bons, mas os meus cabelos ainda continuam caindo. Então gente, é a alimentação. Beba bastante água também gente. No decorrer do dia, vá tomando água para sempre estar hidratando o seu corpo. Se você gostou desse vídeo, deixe o joinha para mim. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva gente. Canal Dicas Ideias, de tudo um pouquinho. Dicas de saúde, animais, costura. De tudo um pouquinho tem no meu canal. Gente, você é daquelas uma que gosta de fazer aquelas dietas, tirar tudo, carboidrato, proteínas. Não faça isso gente. Eu já tentei fazer isso, mas sempre volto ao início, comendo de tudo e muito mais. Então é melhor você comer de tudo, um pouquinho, um pouquinho de cada coisa. Não vai ser prejudicial à sua saúde gente. Mas tudo menos, tá bom? Também faça gente, atividade física. Pelo menos uma caminhada. Se você não tem o hábito, começa de 15 minutos, depois vai passando para 20, meia hora. Até você chegar a uma hora e você mantém a sua caminhada. Meia hora, 45 minutos, uma hora. Aí depende da sua disposição, tá bom? Nada forçado para não se machucar também. Tá ok gente? Essa lição aí é para mim também. Que devo sempre estar me policiando gente. Então essa é a dica que eu tive para nós hoje gente. Sempre vai ter um vídeo sobre saúde aqui gente. Beijo e até o próximo vídeo. Fica aí com Deus. A paz de Deus é todo.